O nosso caldo tá fervendo aqui. Já vou tirar pra gente já... Se você puder pegar o liquidificador. Tá aqui. Tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos já colocar toda essa batata. Gente, ó. Aqui tinha a batata. A cebola. A cebola e o caldo de carne. Tá? Tem que tomar cuidado, Ju. Cuidado pra bater caldo quente, tá? Por quê? Porque o liquidificador meio que explode a tampa. Então você tem que segurar ela. Vou pôr um pouco do caldo. Não precisa pôr tudo, Ju, porque depois a gente vai voltar isso pra ferver. É só pra bater, né? Só pra bater. Pro liquidificador não... Então vai ficar um pouco... Vai ficar um creme da... Tá. Ok? Vamos colocar lá. Certo? Bom, gente, ó. Pra quem chegou agora, nós estamos ensinando a fazer um caldo verde português. Então nós fizemos o caldo com água, o caldo de carne, batata e cebola. Isso aqui a gente agora vai bater no liquidificador. Ok. E nós ferventamos a linguiçinha ali que depois nós vamos incorporar. Já cortamos a couve, já ferventamos a linguiça, já cortamos ela, cortei antes. Fica aí. E agora é só montar. É o que eu te falei, Ju. Pega um pano... Pega um pano, tampa... Segura o pano, porque isso aqui vai espirrar. Tá. Dá umas pulsadas, tá? Tem que ficar um creme. Ó, Ju. Você quer filmar, Beto? Já ficou um creme. Quer despejar lá? Vamos voltar pra panela. Tá? Posso? Pode. Posso, Beto? Você tá aqui me ajudando já. Gente, ó. Aquela batata, aquela cebola a gente bateu aqui. Estamos devolvendo pra panela com caldo. Não bateu tudo. A gente vai... Pode voltar. Depois a gente... Tá. Depois a gente tira. A gente tira. Bate mais um pouquinho. Ou não, vou até reservar, Ju. Não precisa. Vou deixar aqui. Tá? Ok. Ligamos o fogo novamente. Ó, o caldo com a batata. E a gente vai incorporar isso aqui agora. Ele vai misturar. Depois a gente vai... Como a gente não bateu tudo direito, a gente vai tirar um pouquinho. Tá. Mas a ideia é ficar bem homogêneo, né? Exatamente. Bater tudo, gente. Tá. Disso daqui, olha a cor como é que tá. Nós vamos pegar a nossa... Tá bonito. Vamos voltar a nossa linguiça que a gente já fermentou. Tá, linguiça portuguesa. Linguiça portuguesa. Ferventada, cozidinha. Isso já tem as quantidades. E vamos colocar a nossa couve. Já põe tudo de uma vez? Tudo. Dois minutos agora, Ju. Só isso? Dois minutos, tá pronto. Nós vamos agora só, correção de sal, que não tem nada. Que a gente já pôs um pouquinho, mas o próprio caldo. Pimentinho. A linguiça tem sal, então ela vai soltar um pouquinho também. Tá. Um toque de pimenta do reino. E agora dois minutos. Tá pronto. Barato. Barato. Nutritivo. Prático. Sofisticado. É bem versátil. Vamos servir? Essa hora, eu gosto dessa hora. Eu nunca comi, eu acho que sopa portuguesa assim, viu? Ó, ó como ele fica. Olha a cor da couve, que legal. A cor da linguiça misturada com caldo. A consistência dele é essa mesma, né? É, ó. Tá vendo, ele tá... Ele é líquido, mas ele tá consistente da batata. A batata dessa... O amido da batata que dá essa liga. E vamos servir, Ju. Ah, eu quero menos couve, eu quero mais caldo. Ó que cor que fica legal. Tem alguma coisa assim de especial pra servir? Não, né? Não. Quem quiser pode pôr um queijo ralado. Tá. Azeite, não. Nada, né? Azeite. Isso, vamos colocar um azeitinho sim, Ju. Epa. Vamos pegar nosso crouton. Vamos pegar nosso crostine, tá? Crouton aqui pega bem ou melhor não? Não é muito tradicional, mas olha como fica um charmezinho. E um fiozinho. De azeite. De azeite português, né? Tá pronto, Ju. Ah, eu tenho. Eu gosto de azeite português. Essa é a ideia. Queria falar também que o caldo você pode guardar, congelar, né? Não precisa só. Então, mesmo com a batata, que tem um lance que a batata não pode congelar. Você pode congelar a batata inteira. Porque a batata inteira, ela cria água, ela murcha. Porque ela tem muita água, a água vai cristalizar e ela vai cortar toda a fibra. E quando você voltar, ela murcha, ela fica xoxa. Tá. Então, mas o creme... Porque caldo rende, né, Gula? Posso fazer, congelar normal. Pode fazer, congelar. No tempo que eu quiser. No tempo que você quiser. E essa é a nossa receita de hoje. Um caldo verde. Essa foi a receita de hoje aqui no Cana Cozinha, que eu vou experimentar. Tá muito quente. Então eu vou pegar leve aqui, porque senão eu vou queimar a boca, eu vou fazer feio. Mas eu acho que deve estar uma delícia. Hum, que bom. Nossa, Gula, que delícia. Nossa, hum, delícia. Tá muito gostoso. Ó, essa linguiçinha com a couve, muito gostoso. Tanto pro dia quanto pra noite, tá, Ju? Gente, a gente tem que terminar, que o nosso tempo já se esgotou. Eu espero que vocês tenham curtido essa... Tenham curtido, tenham gostado dessa receita, desse caldo verde. Que o Gula ensinou, que é algo que vem lá de Portugal. Muito comum na Europa. A gente tá em Ribeirão Preto, nós não estamos muito acostumados, né? A comer caldo quente. Mas fica uma dica aí pra vocês. E se ficou alguma dúvida, pode mandar um e-mail pra gente. É tvonaerpe, arroba naerpe.br Ou entrar no nosso site, que é tv.onaerpe.br Essa receita vai estar disponível lá. Ou quem quiser falar diretamente com o Gula, pode mandar um e-mail pra ele. E a gente vê vocês na semana que vem, né? Tchau, um beijo a todos. Tchau, um beijo pra vocês. Muito bom. Ih, tem um celular tocando. Ih, a gente corta porque a gente vai fazer toda batata. É o meu, Cida. Eu vou experimentar um crostinho aqui. Já tá molinho, porque você deixou. Então é legal você ir molhando conforme você precisa. Queimei a boca, queimei a boca. São 11 horas da manhã, eu tô morrendo de fome. Tá quente, eu não esperei. Já filmou a linguiça do português? Português? Caldo verde português. Português?